Antes de subir no palco, eu já me vejo no palco. Eu já me vejo pegando troféu. Eu tô me preparando pra Olimpia. Eu já tô me vendo lá disputando com os caras. Todo dia, o dia todo, pensando nisso. Então é algo que você não aprende. É algo que já vem dentro de você. Entendeu? Assim, desde... Desde muito novo, né? Eu e meu irmão. A gente sempre teve uma boa genética. A gente sempre teve uma estrutura bem malhadinha, assim, né? E meu pai sempre gostou de treinar. Sempre gostou de fazer academia. Meu tio, ele era lutador também. Então minha família sempre gostou de praticar esporte. Antes mesmo de estar na academia, a gente já fazia um exercício em casa. A gente acompanhava já o fisiculturismo naquelas revistas Men's Health. Pegava aquelas revistas, via os exercícios que tinha que fazer. O abdômen, os bodybuilder que tinha da Flex. Então a gente já tinha... Já conhecia muito, né? Do esporte. Então, enquanto a gente não entrava ainda na academia, não tava dentro da academia ainda, que era lá por 14, 15 anos, a gente fazia em casa. Então a gente fazia flexão, o abdômen. Comprou uma... Aquela... Tipo aquela barra fixa que você prende na porta, sabe? E aí fazia umas barras fixas, via uns exercícios diferentes pra fazer. Quando a gente começou a treinar, de fato, a gente percebeu que nossa genética era muito diferente. Nunca pensei em competir. Mas quando o meu irmão foi convidado a competir, eu achei isso meio que... Assim, na época, eu achei até engraçado. Ficava perturbando ele, né? Falei, rapaz, você vai subir no pau com essa sunguinha aí. E aí quando ele subiu no campeonato, ele subiu muito bem. E ali me despertou uma curiosidade. Poxa, não quero... Vou fazer também pra ver como é que eu vou sair. Eu quero também ficar com o físico massa. Aí eu peguei e fui. Me preparei em um mês. Em 2013. E logo quando eu fui fazendo, foi assim... Pra mim, foi muito impactante. Porque eu comecei a fazer uns 100%. Então eu tinha um mês. Então como eu tinha um tempo apertado, meu treinador falou, ó... Se você fizer isso aqui 100%, você vai ficar com um físico incrível. E sempre fui determinado. Eu sempre gostei de desafio. Quando eu fiz, foi uma dieta bem árdua. Que pra mim era tranquilo. Tipo, eu gostava de treinar. Só que final de semana ficava tranquilo. Não tinha essa... Poxa, atleta é diferente, né? Atleta é aquela coisa assim, ou faz ou não faz. Então eu fui fazer 100% e o meu físico sentiu um impacto muito grande. Eu meio que tava um pouco desconfortável com aquela sunga, tá ligado? Eu tava muito desconfortável, velho. Eu não vou usar essa sunga, velho. Aí eu falei, não, eu vou na Missisic. Aí o meu treinador falou, não, irmão, você é bodybuilder. Aí ele falou, quer saber de uma? Vai nas duas. Eu falei, tá bom. Aí eu fui. Eu odiei subir na Missisic. Fiquei apaixonado na bodybuilder, velho. Subi no palco, tipo assim... Não tive vergonha nenhuma. Posei bem demais. Mas curti realmente o momento, sabe? Foi um pico de êxtase muito grande que eu senti naquele momento que eu subi. Aquela demonstração que você faz de... Porque, diferentemente da Missisic, o bodybuilder explora bastante as poses. E o seu corpo em geral. Tem a questão da disputa, da agressividade. Sabe? Duplo bíceps, você coloca e tal. E no final tem o mais musculoso. Então aquilo ali, velho, de... Sabe? Poxa, eu fiz o trampo, eu fiz, eu tô aqui, eu cheguei. De poder me expressar, de poder mostrar energia pro público, pra galera. Que eu fiz o trabalho completo e eu tô ali pra realmente mostrar o meu trabalho. E esse foi o ápice. A virada de chave, realmente, irmão, sabe quando foi? Foi o momento que eu já era campeão. Já tinha disputado dois overais valendo o Pro. Disputei com o Alex dos Anjos, na época. Foi eu e ele disputando ali pra poder pegar o Pro. E logo depois veio a pandemia, né? E quando veio a pandemia, irmão, Foi o momento que eu mais fiquei, assim, debilitado. Porque eu não consegui treinar. Minha fonte de renda era a questão das consultorias que eu fazia. Então eu trabalhava bastante com consultoria. Então, poxa, a pandemia veio. Quem é que todo mundo cortou? Personal, consultoria. E ali foi o momento que eu mais entrei em reflexão. Poxa, o que é que eu vou fazer? E não tinha nenhum suporte ainda. Não tinha patrocínio, não tinha nada. Então ali foi o momento que eu mais me imergi em Deus. E aí eu fiz um propósito com Deus De ele poder me responder Se eu ia continuar ou não. E aí ele me respondeu Eu consegui entrar num projeto, né? De uma marca, de uma empresa Que selecionava os atletas E colocava ali na casa E pra poder se preparar Pra poder subir nos palcos. Então desde quando eu comecei Quando eu entrei ali Eu tava sem treinar Eu tava gordo Mas eu já era campeão Então muita gente já me conhecia Quando eu entrei Ali eu não parei mais E aí foi assim que Deus reacendeu realmente Aquela chama E aquela confirmação De que eu nasci pra realmente viver do esporte Logo um ano depois Eu passei nesse projeto Eu fui pro campeonato Competi um overall com o Bruno Santos E logo quando eu desci do palco Eu falei Que seja feita a sua vontade Aí o Bruno Santos ganhou O Procard Eu desci do palco Felizão, alegre e tal Tranquilo, confiando E foi aí que a Darkness me chamou E ali eu vi que realmente Eu nasci pra isso Quando eu comecei a competir Eu não digo nem em 2013 Mas já em 2014 Eu já sabia que Eu ia pro Olimpia Como eu acredito que um dia Eu vou ser campeão do Olimpia Entendeu? É a fé inabalável Que eu tenho Sempre tive essa fé Eu já visualizo isso Antes de subir no palco Eu já me vejo no palco Eu já me vejo pegando troféu Eu tô me preparando pra Olimpia Eu já tô me vendo lá Disputando com os caras Todo dia O dia todo Pensando nisso Então é algo que você não aprende É algo que já vem dentro de você Entendeu? Muita gente Às vezes a cara fala Poxa Você sobe no palco Você vira outra pessoa Poxa, eu não consigo entender Como é que você fica Não dá pra explicar Eu subo no palco realmente Sabe? Tipo, é uma vibração Incrível Incrível Não tenho dúvida Nunca tive dúvida nenhuma Nunca Porque é minha vivência Eu não falo de boca pra fora aqui Eu digo que realmente Eu tô aqui hoje Porque a fé que eu tive em Deus Ele me colocou aqui Pra poder estar falando Pra galera ter essa Explorar um pouco Dessa fé Sabe? Ver que realmente É muito mais além do que Só corpo Só treino Só dieta Não É muito mais do que isso Eu sempre vi o esporte dessa forma Entendeu? Sempre vi Eu quero pegar o top 5 Eu falei com o Cruz Eu falei A gente vai Mas a gente vai Pra poder ficar entre os top 5 Não sei Não sei Como é que vai ser Mas Deus vai fazer Sabe por que isso? Porque Interessante Porque na Índia Eu Quando eu fui competir Eu não sabia quem ia competir E aí Quando eu vi os atletas Que eu tava competindo Eu Eu soube que o cara Que ficou em top 8 Do ano passado Ele ia pra lá Aí já bateu aquela Aquela coisa assim Eu falei Não, não, não Tira da minha cabeça aqui Continua na fé Continua firme Aí falei com o Cruz Ele falou Não irmão Eu sou mais você Eu não tô falando De boa Copa Fora não Eu vi os cara lá No campeonato No Olímpia E você tem toda a capacidade Eu falei Não, é isso mesmo A gente vai pra cima Quando eu cheguei lá No campeonato Dito e certo A gente disputou E tal Quando eu desci do palco Veio a minha mulher Me mostrar o vídeo Né Deu acima do palco Eu falei Velho Sou eu aqui Tipo Não sei O tempo todo E ali Já vi que eu já tava Com a vitória na mão Tá ligado Então tipo Imagine se eu deixasse isso Afetar minha cabeça Entendeu Poxa É isso que muitos atletas Se perdem Essa ansiedade Esse medo que tem De poxa Fulano vai tá aí E agora Vou perder É isso que estraga Todo atleta Então um cara Com a mente blindada Ninguém para Ninguém quebra Então eu cheguei Com essa cabeça É meu Ninguém vai tirar E aí veio Quando eu peguei o primeiro lugar Foi impactante Eu digo pra você Que até agora Os momentos mais Impactantes Especiais No meu esporte Foi Peguei o pró E a vaga do Olympia Foi assim Passou um filme na minha cabeça Quando eu peguei a vaga Eu fiquei Assim sem chão A palavra é muito forte Você declarando isso Todo dia de manhã Isso foi uma virada Da minha vida Irmão Muito boa Muito bom mesmo Sabe Tipo Isso mudou muito Minha vida Muito mesmo Diga você Porque eu pratiquei Antes eu não acreditava Mas eu pratiquei Eu falei Não Eu vou fazer Tudo que eu me determino No esporte Eu me determinei Também em conhecer a Deus Tá ligado Falei Vamos ver se é isso mesmo Vamos ver se vai falar comigo Vamos ver se Então comecei a fazer propósito Comecei a fazer Ora Jejum Tudo que me aproximava dele Eu fiz Sabe Tipo Comecei na pandemia E continuo até hoje Sabe Então isso me alimenta De uma forma Surreal Então por isso que eu digo Homem nenhum me dá holofote Homem nenhum Eu não dependo de homem nenhum Quem vai me dar A glória é Deus Entendeu Então isso não me avala em nada Tá ligado Quando vem a batalha Vem muito grande Muito pesada Porque logo em seguida Vem uma onda Muito boa E a minha maré Virou pro lado bom Foi quando eu fui convidada Pela Iris Kaya A única atleta Dez vezes Mistero Olimpia De toda a história Ninguém nunca bateu O recorde dela E ela nunca preparou Nenhum bodybuilder Ela me escolheu Pra me preparar E quando eu Fui pra Vegas Ela sentou comigo E ela falou pra mim Que ela me via Nela Tchau A CIDADE NO BRASIL